Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela visão estrategista, hoje para fazer uma análise muito rápida, porque é um resultado que tem vindo muito tranquilo, alinhado com a tese que é o caso da Mills. A gente tem ali uma empresa que é primariamente locação de equipamentos, e ali para construção, infraestrutura, indústria, a gente vai ver essa abertura do faturamento ali, do segmento de locação mais para frente e basicamente, de grande parte também, que a gente vai ver plataformas aéreas e outros equipamentos ali, mas basicamente plataformas aéreas ou acompanhamento de uma operação alinhada, como eu disse, a operação vem evoluindo bastante, a gente vem acompanhando isso nos vídeos do canal, todos aqui embaixo na descrição. Sem novidade no que tange, a busca e apreensão em Minas Gerais, que a gente tem comentado, eu comentei um pouco mais forte no terceiro trimestre de 2020, que foi justamente o primeiro resultado que veio pós esse acontecimento, é o único ponto a observar na empresa, nesse momento me preocupa zero, mas é algo que eu estou acompanhando, tá? A tese, como disse, continua bem alinhada, é um business bem posicionado, então quando a gente tiver um nível de normalização aí da economia como um todo, a gente deve ter o business respondendo fortemente, foi justamente o que a gente viu nesse resultado, quando começou a querer normalizar a partir do terceiro trimestre do ano passado, a gente obviamente agora tem um momento mais pressionado, que a empresa já está sentindo aí no primeiro trimestre, de qualquer forma, não deixa de ser um indicativo de que justamente normalizando a economia, acabando ou reduzindo a questão da pandemia, a gente deve ver a operação evoluindo paulatinamente junto disso. Aquele segundo ponto de sinergia da Solaris foi retirado, por quê? Porque hoje em dia a gente já tem uma companhia Solaris e Mills, que é basicamente uma ação integrada, tá? Melhoria operacional forte e consistente é outro ponto da tese, que novamente, continuamente vem melhorando, a gente viu um efeito bem positivo no EBITDA agora, inclusive com o break-even da parte de construção, que é a menor parte ali da operação. Estrutura financeira sólida é algo que eles vêm melhorando paulatinamente, ainda nesse momento agora com caixa líquido, caixa líquido crescendo paulatinamente, geração de fluxo de caixa forte, então a operação é super boa, tá? O do Diligence, a gente passa aí já a receita líquida com crescimento de 10,7% quarter on quarter versus o trimestre anterior, que já foi um trimestre que tinha uma recuperação forte, e 6,9% year in year, então melhorando versus o ano passado. Isso daí aberto por tipo de divisão ali do lado, justamente para entender o que é locação e o que é construção, para dar uma cor na operação. para adicionar mais cor ainda, distribuição da receita de locação, para justamente ver aquela questão ali que eu falei da plataformas aéreas e vinculação ali com construção, ou setor de não construção. E aí uma abertura que eventualmente eles colocam, que eu acho bem interessante, que é justamente para mostrar os setores nos quais eles estão ali posicionados com locação, justamente para ver o quão diversificado é essa base de setores que eles atendem, o que dá para a gente aí uma proteção contra eventual ocasionamento de problema em um ou outro setor específico. A taxa de utilização dos equipamentos continuando na recuperação, a empresa já sente a redução da atividade econômica, como dito nesse primeiro trimestre de 2021, então a gente já deve ter um resultado mais pressionado nos próximos trimestres, dois trimestres talvez, dependendo de como for a evolução de vacina e contenção da pandemia. De qualquer forma, não é algo que me preocupa médio e longo prazo, então continuo tranquilo com a operação, fiz um movimento de curto prazo que eu vou explicar no final recentemente e continuo ele bem posicionado no ativo. O EBITDA ajustado, com um crescimento de 44% quarter on quarter versus o trimestre passado e 41% year on year, então uma evolução considerável, atingindo 35,7% de margem versus 27,5% no trimestre anterior e 28,2% no quarto trimestre de 2019. E o lucro líquido tem mais um crescimento, o segundo lucro líquido em trocentos anos que ela tem, grande parte fica lá naquela questão de depreciação e aí tudo explicado em várias das análises aqui, mas atinge um valor de 7,6 milhões versus 1,2 milhões de lucro líquido no terceiro trimestre de 2020. Não é o foco, mas não deixa de ser algo positivo na operação. A estrutura financeira muito confortável, cada vez mais confortável. Eles vieram fazendo um trabalho de redução de alavancagem, hoje trabalham com caixa líquido, que aumentou novamente de 136,4 milhões no trimestre anterior para 171,2 milhões nesse trimestre. O fluxo de caixa é alinhado e forte, então é algo que é consistente na operação, é algo que é bem positivo e muito importante nesse tipo de operação, dado o peso que eu tenho no lucro líquido contábil da depreciação da quantidade de maquinário considerável que eles têm, de grande valor agregado, então aquela depreciação acaba comendo grande parte do lucro líquido, dado as regras de depreciação contábeis. Resumindo, tudo muito alinhado, o único ponto a observar de fato é o Ministério Público fazendo aquela invasão, a busca e apreensão no escritório de Minas Gerais, é algo que tem que acompanhar, mas não tem como saber o andamento daquilo. Não me preocupa médio e longo prazo, mas é algo que tem que avaliar quando for entrar na ativa. Então a minha posição está aqui do lado, já boto aí na tela também um movimento de curto prazo feito recentemente, galera largando o ativo muito barato ali, então alavanquei um pouquinho em cima daquele ativo, justamente para conseguir esses 15% em oito dias, só para de fato poder monetizar essa fuga do risco que o mercado estava com uma operação que claramente eu vejo como muito positiva e de longo prazo, então não me preocupa, overexpose, não me preocupa alavancar um pouco mais nela eventualmente. Vale avaliar se você como investidor está confortável com risco jurídico, potencial, a gente tem aí, depois daquela busca e apreensão, eu estou tranquilo com isso, mas é algo que tem que avaliar antes de entrar na ativa, não dá para simplesmente ignorar aquilo e fechar o olho com tudo. E o operacional eu vejo como muito alinhado a longo prazo, a base de clientes, os setores aos quais ela está exposta, diversificados, e a capilaridade geográfica me deixa muito tranquilos com relação a essa operação, sem mais delongas, então dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre disponível lá para tirar dúvida e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, até a próxima análise.